Nossa bela e linda barragem do Zabubão As ondas das águas Nesse dia de muito vento Dia fresco O que é isso aqui? Uma cabeça de um peixe? Olha que coisa mais interessante Uma cabeça de um peixe? Não, não é uma cabeça de peixe Mas Uma obra de arte feita pela natureza Com um pedaço de madeira Com um pedaço de um toco De árvore morta A natureza É mesmo sábia Ela vai comer a comporta Você já viu algo assim antes? Isso aqui é uma obra de arte Olha a boca do peixe E a barragem do Zabubão Muito bonita Deixa eu levar embora Eis a questão Uma obra de arte Se eu deixar aí alguém vai Pegá-la Valeu pessoal O que é isso aí? E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?